Olá, eu sou o Luiz, e estamos de volta, novamente de novo, outra vez, para mais um ressaque e investigação, dessa vez vamos mostrar o lado obscuro do touro dourado, da bolsa de valores. Mas primeiro, já se inscreva nesse canal, que é o melhor canal de teorias da conspiração, de acordo comigo mesmo. Ative o sininho, para sempre receber notificação, quando postarmos videozinhos supimpas, nesse canal que é, chuchu beleza, como dizem os jovens do dia de hoje. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Roda a vinheta. A bolsa de valores, inaugurou nesta terça-feira, no centro histórico de São Paulo, uma escultura chamada Touro de Ouro, inspirada no Touro de Wall Street, que fica no centro financeiro de Nova York. No mercado financeiro, o touro representa o otimismo e a força dos investidores. Segundo a bolsa, a escultura foi um presente do economista Pablo Speer e do artista plástico Rafael Brancateoli. Pois bem, miraram no Touro de Wall Street, mas acertaram aqueles boizinhos de brinquedo. A versão brasileira do Touro de Wall Street foi construída sobre uma estrutura metálica tubular com multicoladas de fibra de vidro de alta densidade e pintura anticorrosiva. O touro tem 5 metros de comprimento, 3 metros de altura e 2 metros de largura. O touro de ouro representa a força e a resiliência do povo brasileiro. A bolsa de valores está trazendo esse novo símbolo para valorizar não apenas o centro de São Paulo, mas o desenvolvimento do mercado de capitais do Brasil, que passa pela própria história da bolsa, de Gilson Finkelstein, seu. Mas o que o nosso investigador japonês, Kichirei do Ku, descobriu, tudo não passa de uma ação dos Illuminatis. De acordo com a teoria Kichirei do Ku, esse touro dourado, é uma adoração ao capiroto. Iremos revelar tudo. A tradição de adoração a deuses pagãos é antiga. Existe até uma passagem na Bíblia, onde cita o bezerro de ouro. O povo viu que Moisés estava demorando muito, para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão, e lhe disseram, Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhes disse, Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando, e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro, e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou ouro dentro de um molde, e fez um bezerro de ouro. Então disseram, Povo de Israel, estes são os nossos deuses, que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar, diante do bezerro de ouro, e anunciou ao povo, Amanhã haverá uma festa em honra de Deus o Senhor. O bezerro de ouro é um ídolo que, de acordo com a tradição judaico-cristã, foi criado por Arão, quando Moisés havia subido o monte Sinai. Para receber os mandamentos de Deus. O povo de Israel então forçaram Arão a criar um ídolo que os reconduzisse ao Egito, onde haviam sido escravos. Este incidente é conhecido, o pecado do bezerro, e é descrito na Bíblia. O bezerro de ouro também é referido em outra passagem bíblica, em Eris 12, 28 a 32, quando o reino de Israel é dividido, e o rei, Jeroboão I, que fica com uma parte do reino sem ser de descendência real, cria dois bezerros para o povo adorar, e esquecer do Deus da linhagem real. Na linguagem corrente, a expressão bezerro de ouro, tornou-se sinônimo de um falso ídolo, ou de um falso deus, por exemplo, simbolicamente, o dinheiro. Está na cara, que essa obra, é obra dos iluminatis, e dos anticristos. Como disse, eles queriam simbolizar a força, e a riqueza, ignorando assim, a pobreza que nosso país vive. Além de ser uma cópia fracassada, do touro de Wall Street, o touro brasileiro esconde consigo, várias coisas assustadoras. A começar por ser uma homenagem a um animal com chifre, e todos nos sabemos qual chifrudo eles querem homenagear. Não esse, o outro chifrudo. Ok. Eles fazem uma homenagem ao próprio Bafumé. Não é à toa que escolherem a bolsa de valores, um lugar que simboliza a riqueza, e todas as pessoas que passam por ali, inconscientemente, acabam fazendo um pacto, pedindo riqueza, para esse falso deus. Está viralizando, uma teoria, no mínimo muito estranha. Onde diz, que se você passar a mão, no saco do touro, você terá sorte no sentido financeiro. E com isso, várias pessoas estão indo lá, tirando foto, e passando a mão no saco do touro. Muito assustador. Não preciso falar nada. A teoria que tirei do cu, também conta, que esse touro, é uma homenagem, ao filho Eduardo Bolsonaro. A bolsa de valores, é conhecida como, B3. Eduardo Bolsonaro, é conhecido como, o filho 03. Mourão, chamou Eduardo Bolsonaro, de bananinha. E o apelido, pegou nas redes sociais. E o apelido, ficou mais forte, depois que uma ex-namorada do deputado, disse que ele tem um micro órgão genital. E para completar, os bananas de pijamas, são B1, B2. E agora, o B3. Agora tudo faz sentido. Como todos sabem, um dos principais objetivos dos Illuminatis, é a criação de um só governo, uma só moeda, um só governante. O governante será o anticristo. Depois da inauguração do gado, houve protesto. Manifestantes foram até o local, e colaram um cartaz, com a palavra fome. Claro, como aqui é Brasil, rendeu muitos memes. Esse usuário, diz que, na verdade, o touro é uma tartaruga, muito cansada, e realmente, se você prestar bem atenção, pode ver o rosto de uma tartaruga. Outro usuário fez um trocadilho, com o borga gato, ele disse que esse, é o borba gado. Bom amigos e amigas, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se não gostaram, não tornem aí. Se inscrevam no canal, dê like, ative o sininho de notificação, e lembre-se, amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão, ladrão lembra justiça, justiça lembra juiz, juiz lembra futebol, futebol lembra palmeiras, e palmeiras não tem mundial. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri